Eu gosto de experimentar, eu gosto de expressões, gosto da cor, gosto da vida, gosto de grandes emoções e tento transpor isso para elas a partir da experimentação, que eu era uma folha. Como tudo acontece de criança, quando somos bons numa coisa há um incentivo extra, as pessoas dizem que bonito e vem daí a paixão, é a minha forma de expressão, a minha forma de expressão é realmente a imagem, fazer coisas, criar, entrei na Escala Superior Artística do Porto, tenho curso de pintura, anti-garve, e aí dou-me alguma formação, dou-me uma liberdade, dou-me um conhecimento daquilo que poderia fazer no futuro, tenho-me sobre serviços, dou aulas em inglaterra, na secundária, dou a experiência de geometria escritiva e desenho atualmente. Eu não tenho necessidade de vender e isso dá-me uma liberdade enorme de fazer aquilo que gosto. O erro é fundamental na minha perspectiva para a criação. se não houver erro, se não cairmos no buraco, não andamos em frente. Porque acho que eu não consegui encontrar a imagem, aquela imagem que é minha. Porque há sempre algo de Van Gogh ou de Megan Scheele ou de Francis Bacon, pessoas que eu fui conhecendo. Enquanto nos conheço a imagem, vou andar à procura, à procura de... e é isso, além disto de... o que é que eu sou? Expressionista, sou a expressão, não quero expressão. E ao entrar no contínuo inteiro, naturalmente, a pessoa que está a observar também consegue entrar pela tela, para aquilo que eu quero. Olhem, vejam isto, isto tem mais do que aquilo que está. E quando digo que experimento, é a minha mão, é o meu pensamento que leva para a minha mão. transporta a matéria para a tela. E sou eu a fazer. Sou eu, sou assim, sou... sou nu. Estou nu a fazer a pintura no mundo. Portanto, quer dizer, por muito que tento, por muito que pego, por muito... pá... Há ali coisas que são verdadeiras. Por muito que tento enganar, parem, parem, pensem. O que é que você também nos quer fazer. Porque a vida passa num instante. E se não fazemos aquilo que realmente gostamos, se não temos paixão para aquilo que fazemos, pá... pagou. E aí